Tô sentindo isso, que Lula tá com a cabecinha, tá com a cabecinha, quase penetrando no meu primeiro turno, só precisa daquele empurrãozinho, sabe aquele empurrãozinho? Aí tu já pega, já aperta 13, não aperta o número de Ciro, porque ninguém sabe, ninguém sabe o número de Ciro, tu sabe o número de Ciro? Ciro Gomes é tipo de homem branco que irrita, se o Brasil fosse só mulher e preto agora, Lula já tinha ganhado, nem precisava do YouTube, nem precisava que na pesquisa já dava 100%. Primeiro, que Maria Flor, que eu nem conhecia, parece que é uma atriz, querendo menosprezar eleitor do Ciro, homem branco, é mesmo porque o Lula é uma mulher preta, né? É um negócio assim, ridículo como as esquerdas tentam dizer que quem tá querendo votar no Ciro quer eleger o Bolsonaro, tá contra o Lula a qualquer custo, o que é um absurdo, que é bizarro, o eleitor do Ciro tá tanto contra o Lula quanto o Bolsonaro, posso ser contra o Ciro, posso não votar no Ciro, posso só anular o meu voto, mas defendo direito quem quer votar em quem quiser sem ser cancelado. Justamente esse tipo de gente histérica, canceladora, que quer vencer as eleições pra perseguir as suas liberdades individuais, pra te cancelar, pra destruir a sua reputação e pra te linchar midiaticamente. E pra essa gente, todo mundo que discorda deles, não presta, todo mundo que discorda deles é cancelado, mas ao mesmo tempo são os grandes defensores da democracia.